Em Tuas mãos eu nada perdi Oh, Tu és Santo, ó Senhor Oh, Tu és digno de louvor Só em Ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Tu és a minha luz A minha salvação e a Ti Me prenderéi Se ao Teu lado estou Segundo em Tuas mãos Eu nada perdi Oh, Tu és Santo, ó Senhor Oh, Tu és digno de louvor Oh, Tu és digno de louvor Só em Ti confiarei Eu nada temerei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Aleluia Oh, Tu és digno de louvor Oh, Tu és digno de louvor E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Que ao sempre reinarás Aleluia Aleluia Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Obrigado.